Se você quer ganhar grana, se especializa no acabamento. O acabamento é uma das áreas mais valorizadas da construção civil. E o cara com habilidades especiais no acabamento, ele ganha muito, mas é fatura alta. E é o que eu ensino pra vocês aqui, pessoal. Eu ensino o feeling do negócio. Eu ensino o filé pra vocês aqui no curso. Então, quer ganhar grana? Se especializa. Faz o curso com a gente, você não vai se arrepender. Beleza?